Olá, Cláudio Henrique e amigos que acompanham o Sin Notícias. Policiais do 2º Batalhão da PM apreenderam uma adolescente. Três homens foram presos acusados de tráfico de drogas no bairro São Cristóvão, em Nova Venécia. Em Pinheiros, um jovem de 24 anos foi preso em flagrante no bairro Jardim Planalto com várias armas e drogas. Durante a operação da PM em Nova Venécia, foram apreendidos um revólver calibre .38, uma espingarda calibre .12, munições, drogas e um coldre. Já em Pinheiros, com um acusado de vários crimes na região, foram apreendidas duas espingardas e um revólver calibre .38, munições e diversos calibres, um veículo sandero usado nas ações criminosas, drogas e produtos de roubo. O comandante do 2º Batalhão da PM disse que os resultados das operações têm sido positivos e destacou o sistema de vídeo monitoramento de Pinheiros e tem ajudado o trabalho da polícia. Lá em Pinheiros, por exemplo, foram instaladas as câmeras, que têm nos ajudado muito o sistema de câmeras lá em Pinheiros. Então, assim, as autoridades estão trabalhando, mas nós temos um problema, é um problema de crescimento da criminalidade, onde o criminoso está cada vez mais cooptando pessoas mais jovens, menores, até para uma questão legal. Então, assim, nós vamos continuar trabalhando. Os nossos policiais em Pinheiros, Boa Esperança, em toda a região aqui, da região noroeste, têm trabalhado muito. Nós abordamos ontem, anteontem para ontem, mas até numa abordagem de uma viatura da rua. Foi feita a apreensão de uma submetralhadora, uma abordagem aqui em Nova Venece, e todos os dias, praticamente, o batalhão faz a apreensão de armas e drogas, praticamente todos os dias. Então, a polícia está trabalhando. Nós temos um trabalho de recuperação também muito grande, por exemplo, o crime na área rural tem aumentado, porém, o crime aumentou, mas a nossa taxa de recuperação e de prisão desses indivíduos é enorme. E vamos falar de esportes brasileirão da Série D com Jota Barbosa. Olá, amigos do esporte. Pois é, o Rio Branco, da capital, se classificou ontem para o grupo A6 do Campeonato Brasileiro da Série D, ao eliminar o Aquidauanense, lá de Mato Grosso do Sul. O primeiro jogo já tinha vencido por 4x1 e ontem venceu por 2x0. Vamos aos gols. No início do segundo tempo, uma jogada pela meia-esquerda, no lançamento na área, o Vinícius colocou no fundo do barbante, fez Rio Branco, da capital, 1, Aquidauanense, 0. O segundo gol, uma jogada pela direita, no lançamento, o Zaguerão colocou no fundo do barbante, gol contra, ampliando. Placar final, Rio Branco, 2, o time de Mato Grosso do Sul, Aquidauanense, 0. O time do Rio Branco, da capital, agora vai entrar no grupo A6 do Campeonato Brasileiro da Série D, ao lado do Rio Branco de Venda Nova do Migrante, também do Espírito Santo, a linha da Caldense, Minas Gerais, Boa Esporte, Águia Negra de Mato Grosso do Sul, Ferroviária de São Paulo e também Uberlândia. Estes foram alguns dos nossos destaques de hoje para o Sim Notícias. Um grande abraço a você, Cláudio Henrique, e a todos que nos acompanham. Cláudio Henrique,